Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da DreamHost para a hospedagem da Ambler. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra fazer a troca das DNS pela DreamHost é bem simples. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar o painel do cliente da DreamHost. Então, eu já estou aqui na página da DreamHost.com E primeira coisa, vamos acessar o painel. Então, vamos vir aqui em cima no botão Login e clicar pra acessar. E já dentro do painel da DreamHost, vamos vir aqui na opção Domains. E vamos clicar no botão Manage Domains no menu lateral esquerdo. Então, já na página seguinte ele vai mostrar todos os domínios que você tem registrado na DreamHost. No meu caso tem apenas um que eu vou usar de exemplo. E pra alterar as DNS dele, vamos clicar aqui no botão DNS. Já na página de DNS, então, ele vai estar mostrando as DNS que você tem atualmente. Então, as minhas estão a padrões, que são as do DreamHost. E pra estar alterando, eu vou vir aqui embaixo na opção Name Servers. E vou clicar nesse botão Change. Então, eu vou clicar nele pra alterar. E agora ele vai dar duas opções. O primeiro é utilizar os Name Servers da DreamHost, recomendado. E o segundo é utilizar as minhas próprias DNS. No caso, DNS de outro provedor. Então, eu vou selecionar essa segunda opção. E com isso, ele vai habilitar pra gente poder estar editando os campos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estar apagando essas três DNSs. Pra gente estar inserindo as novas DNSs. Então, agora nós vamos estar inserindo os apontamentos do Umbler. Que são, ao todo, quatro DNSs. O primeiro apontamento é o ns534.umbler.com. O segundo apontamento é o ns148. O terceiro é o ns283. E o quarto é o ns840. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente copiar todos esses apontamentos e colar na Umbler. Então, vamos no primeiro apontamento, o ns534. Selecionar ele, dar um ctrl c pra copiar. Vim na DreamHost no campo Name Server. E no campo Enter Name Server, dar um ctrl v pra colar. Após fazer isso, vamos repetir esse mesmo espaço com os outros apontamentos. Vamos selecionar o segundo apontamento, o ns148. Selecionar ele, dar um ctrl c pra copiar. Vim na DreamHost no segundo campo de Enter Name Server. E dar um ctrl v pra colar. Após isso, vamos no terceiro campo, no ns283. Selecionar ele, dar um ctrl c pra copiar. Vim na DreamHost no terceiro campo de Enter Name Server. E dar um ctrl v pra colar. E aqui você pode ver que tem três campos, porém a Umbler tem quatro apontamentos. Então, vamos clicar aqui no botão add Name Server. E com isso, ele vai criar um quarto campo pra gente poder preencher. Então, vamos no último apontamento, o ns840. Selecionar ele, dar um ctrl c pra copiar. Vim na DreamHost e no campo que a gente acabou de adicionar o Enter Name Server. E dar um ctrl v pra colar. E após fazer isso, basta você clicar no botão azul save. Prontinho, agora os apontamentos já foram salvos. E o seu domínio já está apontando corretamente. Da DreamHost para a sua hospedagem no Umbler. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação. Que leva de quatro a vinte e quatro horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio. Que ele vai estar abrindo o seu site com as novas dns. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.